Olha essa história Hoje é o Jornal do Sul E eu não sei o que é o Jornal do Sul As duas mães passam em uma rua A viagem das vidas É o Jornal do Sul E eu sei muito tarde Não é hora de chegar Sim, estava me esperando Pra já andar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu Até que hoje Conheci o marido seu E eu saí do meu trabalho E no lugar que eu passei E eu pedi uma cerveja Demais Vamos cantar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Morre, 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 tarde E a razão por que você me perdeu E é que hoje Conheci o meu nome do céu Não adianta sofrer 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 E é que hoje Eu já conheci O marido seu